Adorei o filme. Qual é mesmo aquela frase do Nietzsche que o professor fala pra ela? Eu sei, eu sei. Sempre há um pouco de loucura no amor, mas também sempre há um pouco de razão na loucura. Então temos toda a razão pra enlouquecer de amor. Eu já tô enlouquecido já. Muito enlouquecido. Quer dizer, enlouquecido e esquecido. Eu não te falei que meu pai conseguiu emprego no colégio, né? Caraca, que bom! E quando eu vou ter a honra de conhecer seu pai? Amanhã. Eu prometo que eu apresento vocês amanhã. Quer dizer, então que finalmente você vai me assumir. Ah, bobinha assumir, amor. É bom namorar escondido. Mas sabe o que é melhor? O que é? Poder te beijar, te abraçar e te amar aonde, a hora que eu quiser. Então aproveita. Então beija, beija. Então aproveita. Mas agora, olha, eu devia ter postado um topo, isso sim. Eu tinha certeza que aquele cavalo ia ganhar. Rapaz, tinha certeza. A ventania é do aras do meu pai. O joque que montou nele é um dos melhores, hein? Bom, o Jacques Ronaldo ganhou, vai pagar o jantar. É. De jeito nenhum, Donalho. Não, não, faço questão, Jaguar. Faço questão de pagar um jantar pra você, como não? Bom, chegamos no Giga. É. Tomara que a Marcela esteja aí, né? E ainda não tenha jantado, né? É, que aceite jantar com a gente, né? O que é mais difícil. Bom, eu vou parar o carro. Deixa eu abrir a porta pra o outro. Não, não, não. Não tem tempo. O que é isso? Pode deixar alguém de salto aqui. Pode deixar. Guau, você pode ser gentil, mas não trata a gente que nem zéria, tá? É, por favor. O que é isso, Donalhaide? O que é isso? Vem ela aí, gente. Até mais. É agora que eles vão ter uma surpresinha. Marcela! Como, André? Eu não estou acreditando nisso. Você não tem vergonha, minha filha. Ai, que droga. Vou ter que fazer isso tudo de novo. Eu odeio matemática. É coisa inútil. Ai. Vivi. Sabia que rolou o maior clima entre o Matheus e o Edu hoje. Clima? Mas que tipo de clima? Eu e o Matheus, a gente estava falando sobre o nosso colégio, sabe? Onde a gente fez o ensino fundamental. Ai meio que surgiu a ideia da gente rever o lugar, os professores e tal e... Tá, mas qual o problema? O problema é que o Edu não quis saber do Matheus me levar no colégio. Falou que ele que levava. Ai acabou rolando um bate-boca entre os dois. Cissa. O Matheus ficou com ciúmes. Pois é, amiga. Foi isso que eu achei, sabia? Vai ser impressionante, né? Os homens são todos iguais. Uns possessivos. Eles têm que ver o brinquedo deles com o outro pra poder se tocar. Vivi, você acha que o Matheus tá parando de me ver com uma amiga? Acho bem possível, sabia? Como é que você explica isso, minha filha? Explicar o quê, mãe? Não tô fazendo nada demais. Como não? Tá de beijos e abraços com esse... André, é meu namorado. A gente se gosta e vai ficar junto, pai. Isso é jeito de falar, Marcela? Também não tô falando nada demais. Já vocês vieram aqui na maior grosseria e não daram nem uma boa noite. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Vieram me espionar, é? Não, viemos convidar você pra jantar, sua mal agradecida. Vamos ao joque com o Jaguar e ele... Ah, só podia, né? Tinha que ser Jaguar. Cadê ele, pá? Cadê o Jaguar? Ah, mãe, menina. Ele foi estacionar o carro. Eu vou lá. Vou tirar essa história língua de uma vez. Se o Maurício não vai parar, você vai ter na minha vida. Ô, Marcela. Marcela! E você, moleque? Você nunca mais se aproxima da minha filha, hein? Se não... Se não o quê? Se não o quê? Fala. O que é isso, Marcela? Quer me matar do coração? Não se faça, ele desentendido de Jaguar. Eu sei muito bem que você trouxe meus pais aqui, só pra eles me verem com o André, tá? O que é isso, garota pirô? Eles que me pediram pra passar aqui. Eu só tava fazendo um favor. Deixa eu te ser cínico, Jaguar. Eu te conheço. Pega, quando é que você vai parar se meter na minha vida, hein? Eu não tenho mais nada com você, Murilo. Nada? Você tá com o André, não é isso? Pelo jeito, você deve gostar muito desse cara. Eu amo, André. Tô completamente apaixonado por ele, sei isso que você quer saber. É, só muita paixão pra te deixar cega assim, né, Marcela? Não vem com esse papinho brabo não, tá, Jaguar? Ô, Marcela, eu só acho uma loucura você nem ligar pro passado do cara. Passado? Que passado, Murilo? Marcela, você sabe do que eu tô falando, né? Não, eu não sei, não. O que você vai me inventar agora? Eu inventar? Eu não vou inventar nada. A galera que tá dizendo por aí. Eu achei que você soubesse que o pai do André tava preso. Marcela, o cara é bandido. Se liga.